Música Alô, torcida rubro-negra, estou aqui para conversarmos um pouco daquilo que foi a nossa trajetória em 2016. Eu acho que foi um ano bastante satisfatório. Conquistar títulos é sempre importante, principalmente na maneira como foi conquistado. Depois de algum tempo que o Atlético não conseguia e dentro da casa do rival, chegamos bem na primeira liga, poderíamos ter até conquistado o título. O jogo que definiu o título foi um jogo perfeitamente igual. Infelizmente, em um erro, nós perdemos a possibilidade de alcançar o título. Tivemos uma participação também muito interessante na Copa do Brasil, especialmente no último jogo contra o Grêmio, onde perdemos em casa e fomos lá conseguir reverter o resultado. E de uma forma inesperada, não definimos, já que ficou muito próximo de definirmos a passagem, porque dependíamos de nós próprios, nas grandes penalidades. E no Campeonato Brasileiro, nós fizemos uma campanha bastante irregular, que nos gerou a possibilidade de classificarmos para a Libertadores. Certamente poderíamos ter conseguido atingir esse objetivo de uma forma muito menos difícil, caso tivéssemos uma prestação maior e melhor nos jogos fora de casa, que eu acho que foi o nosso grande problema nessa campanha de 2016. Esse assunto foi o que me fez estar aqui, porque eu acredito nisso, gostar de fazer, é o que eu acredito. Acho que o clube de futebol, nos dias atuais, tem que ter um olhar profundo e delicado para a sua formação e proporcionar a essa formação condições não só materiais, mas, acima de tudo, em termos ideais. Foi o que me fez decidir realmente dar continuidade ao meu trabalho como técnico aqui. E aí aconteceu com naturalidade, aquilo que eu já falei várias vezes também. O clube me propôs algo que eu sempre propus aos clubes pelos quais passei. Então foi o processo inverso. Foi a primeira vez na minha vida, de forma surpreendente, uma instituição, o Clube Atlético Paramanense, me propôs desenvolver um trabalho que eu acredito que eu gostaria de ter desenvolvido em outros clubes, e não foi possível porque não se acreditava nisso. Hoje, aqui no Atlético Paramanense, nós já não falamos disso, da equipe profissional, nós falamos de equipe principal, porque o futebol é uma coisa única. Estamos a caminhar para isso. Espero passo a passo ir dando solidez e contribuindo para que, com um conjunto de pessoas de muito bom nível, acho que não só em termos materiais, mas principalmente humanos, o Clube Atlético Paramanense está muito bem servido, até porque é exigente no seu processo seletivo. Uma das coisas que eu quero, como profissional, é poder abrir portas para a mudança de geração. Acho que está na hora de mudar, são sempre os mesmos nomes, eu estou incluído nisso, mas na minha ótica e na minha perspectiva, estou pronto para sair de cena e abrir portas para outros profissionais, principalmente de geração mais nova, que vem com muita vontade, muitas ideias, muito mais conhecimento em relação àquilo que é o futebol atual do que da minha geração. Então, fico feliz em poder proporcionar isso. Cada vez mais eles vão ter mais protagonismo e quem sabe assumirem no futuro como técnico da equipe, porque esse é o nosso objetivo, formar aqui e dar oportunidade a que os profissionais das atividades fim e não só das atividades meio, mas de poder criar um plano de carreira dentro da instituição. Acho que é outra quebra de paradigma que o clube atlético paranaense pode proporcionar ao futebol brasileiro. A continuidade é fundamental. Ao proporcionar a continuidade, você tem que saber que há que ter uma lógica nisso, progressiva, respeitando os processos pedagógicos. Eu acho que sim, já participei em lugares em que tive muito tempo para continuar um trabalho e dar solidez a esse trabalho, fazer esse trabalho algo com cabeça, tronco e membro. O Atlético Paranaense nos proporciona isso e eu particularmente fico extremamente satisfeito por diversas vezes ter expressado ao longo do ano a minha felicidade em poder estar aqui. Era uma situação que já não passava pela cabeça trabalhar como técnico no futebol brasileiro. Somente o Atlético Paranaense com o seu projeto, as suas ideias me fez mudar aquilo que estava programado em voltar a trabalhar como técnico aqui no Brasil. Decididamente, será meu último trabalho como técnico. Eu fico satisfeito de poder, o grupo ter coroado toda uma temporada com a obtenção do grande objetivo que era estar dentro da Libertadores de 2017. Agora é nos prepararmos bem, porque as dificuldades serão maiores, as exigências também, as cobranças muito mais, para que a gente possa fazer uma boa campanha, sem perder de vista de que o fato de jogar em casa é importante em uma competição como a Libertadores, mata-mata, mas jogar fora é fundamental. Nós temos que ter, espero, aprendido a lição de 2016 em que se tivéssemos feito uma campanha minimamente melhor fora de casa, certamente estaríamos envolvidos não no G4, mas numa luta até pelo terceiro ou segundo lugar. Mesmo num momento difícil, em função de tudo o que aconteceu nesse final de temporada, nessa tragédia que abateu sobre todos nós, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos. Antes, porém, gostaria de agradecer imensamente o apoio da nossa torcida. Vocês, torcedores, sabem o quão fundamentais vocês são. Junto com os jogadores, torcedores e jogadores são os verdadeiros protagonistas do futebol, que fazem o futebol ser a paixão que é pelo mundo todo. Me agradecer imensamente e desejar um Feliz 2017 para todos, com muitas realizações, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, e especialmente de esportivo para nós, do Clube Atlético Paranaense. Abertura Abertura Legenda por Sônia Ruberti